Não é novidade, pode contar Tá só, já tô de chuva, tô até traio Tá só, já tô de chuva, tô até traio Tá só, já tô de chuva, tô até traio Tá só, já tô de chuva, tô até traio Tá só, já tô de chuva, tô até traio Tá só, já tô de chuva, tô até traio Tá só, já tô de chuva, tô até traio Já te deixou, já te deixou, já te deixou, já te deixou. Já te deixou, já te deixou.